Meninas, então, sabe aquela casa que eu conversei com vocês, que a gente ia se mudar, que eu tava pensando em comprar ela, que ela é muito boa pra gente, nós três? É, sim, sim, mãe, eu lembro. Ótimo. Então, eu comprei. Você comprou ela? Sim, meninas, eu comprei. Que legal, quando a gente vai se mudar? Próxima semana? Não, vai ser hoje. Oxe, mãe, como assim? Como a gente vai pegar todas as nossas coisas? Só pega as coisinhas de vocês, porque o proprietário da casa diz que loja tem tudo, então a gente não precisa levar nada daqui. Nossa, isso é incrível, mãe. É? Mas, nossa, você deveria estar avisado antes, né? Eu tenho tanta coisa pra pegar, mas eu tô muito feliz. Vem, Ana, vamos pegar nossas coisas? Vai dar tempo, dá tempo, vamos lá, vamos lá. É, vai dar tempo, vai dar tempo, eu acho. Meu Deus, Ana, a gente vai mudar de casa depois de tanto tempo. Então? E olha, eu vou ficar com o maior quarto, viu? Ah, interesseira. Ah, você sabe que eu tenho mais coisas que você. Você nem tem coisas direito. Com certeza, com toda certeza. Claro que é certeza, né? Eu tenho bem mais coisas que você. Além do mais, eu tenho mais roupa e mais produtos. Você só tem, tipo, você tem bastante roupa, mas eu tenho mais, eu vou precisar de mais espaço, sabe? Tá bom. Obrigada, agora eu vou lá arrumar minhas coisas. Se precisar de ajuda é só me chamar, viu, Ana? Tá. Hum, deixa eu ver. Roupas. Tem algumas roupas ali, algumas roupas ali. Acho que lá no meu banheiro tem algumas roupas tacadas. Será que minha mãe lava roupa? Provavelmente. Eu vou ter que pegar lá também na máquina de lavar. Ai, tem tanta coisa pra mim pegar. E a minha mãe avisa logo em cima da hora. Ai, ela tem que entender que a gente tem muita coisa aqui nessa casa. Espero que os móveis lá da casa sejam bons, porque eu que não quero dormir no chão. Nossa, mãe, tudo isso daqui era todas as nossas coisas? Sim, meninas. Tudo isso pra levar, hein? Mas que caminhão de mudanças é esse, mãe? É, meninas, eu tô levando alguns móveis, né? Porque lá tem móveis, só que a gente tem que levar alguns nossos, né? E vai demorar um pouquinho. Fazer o quê? Ah, então por isso que a gente tem que levar nossas roupas. Ah, entendi. Mas quando que vai chegar os nossos móveis? Ih, minha filha, vai demorar, hein? Eu acho que a gente ainda tem que colocar as coisas. Nossa, é muita coisa que ainda vai acontecer, minha filha. É muita burocracia. Ai, já não tá bom, né? Mas vamos colocar as nossas roupas. O importante é as nossas roupas estarem bem. Sim. Pronto, mãe, colocamos tudo aqui. Agora vamos? Vamos, vamos, meninas. Deixa eu só colocar aqui também. Pronto, agora sim, vamos. O que vocês estão achando, hein, meninas? Tô amando. Eu tô achando bom, mas eu acho que colocar todas aquelas malas me deu sono, viu? Eu vou ir dormindo. Tá bom. Ô, mãe, que casa é essa? Eu dormi demais e tô alucinando? O que que aconteceu? Eu não sei, meninas. Eu também acho. Mãe, você tem certeza que você viu essa casa certa? E o que que o dono falou quando você queria comprar casa? Eu não sei, que estranho. Não era assim pra ficar desse jeito. Siga o balão. Ai! Que isso? Eu não sei. Vamos entrar rápido. Meninas. Vamos voltar, vamos voltar, ó. Tá escuro, eu não gosto de escuro. Só se a mamãe carregar eu. Não, a gente pagou pela essa casa. Agora a gente tem que... Gente, outra coisa. Mãe, olha pra trás, Ana. Olha pra trás. Não tem como a gente voltar. Tem um monte de fita ali falando cuidado. Criado. Agora vamos, gente. Eu quero descobrir. Não, sabe o que deve ser? Sabe o que deve ser? Aqui só deve, tipo, ser essa parte de fora. Deve ser assim pra não ter ladrão. É, com certeza, meninas. Vamos entrar. É, quando entrar vai ser melhor. Eu tenho certeza, mãe. Ai! Que barulhice? Ué, o que aconteceu? Credo? Mãe, que pessoa é essa dentro da nossa casa? Tem um palhaço aqui, impressão minha. É impressão sua, mãe. Ai, outro balão, credo. Vamos ver a casa, gente. Vamos ver essa casa. Nossa televisão não pegou muito bem. Armário. É, olha, os móveis da casa são antigos, mas são bonitinhos. Vai. É, depois eu vou trocar também esses quadros, porque eu não gostei deles. Credo, nem eu. É, por causa desses montinhos aqui, tá bom. Eu acho que é esse aqui, né, galera? Nossa, a porta tá trancada. Mas, sim, gente. Vamos por ali. Vem aqui, ó. Aqui tem mais uma porta. Trancada também. Nossa, essa decoração dessa casa é meio tipo de Halloween, né? É muito feio. Nossa, a gente vai ter que mudar tudo depois. Vamos entrar aqui. Ai, que escuridão. O que aconteceu? Meninas? Ai, mãe, eu acho que eu tô com muito sono. Eu comecei a delirar ali. Como que volta? Gente, eu acho... Ana. Ai, gente, eu acho que eu acabei dormindo naquilo. É, isso daí não é coisa normal, não. Ah, gente, isso daqui deve ser tipo a parte pras crianças brincar. E é bem legalzinha, né? É, só que essas carinhas são um pouco assustadoras, né? Pra uma criança. É, e também é um pouco perigoso, né? Imagina isso, bate em alguma criança. É, vamos. Então, agora vamos. Vamos. Vamos lá. Nossa, aqui é bem divertido, né? Deve ser pra criançada mesmo, com certeza. É divertido, só um pouco assustador. E tem teias de aranhas? Meu Deus do céu. Mãe, olha essa casa aqui. Ao mesmo tempo que ela é tipo divertida, ela é um pouco assustadora. Ela tem uma história que é meio antiga, né? Se você comparar... Parece a criança da bruxa. É mesmo. Verdade, parece. Parece aquelas casas de filme de terror, sabe? É. Ah, meu Deus. É interessante. É tão bom, né? Uxi. Isso daqui é pra uma criança brincar, tem certeza? Não, né? Ô, mãe, eu tô começando a achar isso muito estranho, mãe. Olha isso aqui, lavas. Quem vai querer testar, hein? Quem vai pisar? Não, não é. Gente, tá quente. Isso tá quente. Eu cheguei perto. Isso tá quente, quente mesmo. Isso tá quente, é lava. Não, mas isso aqui é osso. Isso é brincadeira, mas isso é larva mesmo. Gente, isso aqui é osso de verdade. É, eu acho que sim, meu Deus. Ai, gente, vamos passar, vamos passar. Eu não quero ficar aqui nesse lugar, não. Vamos, meninas. Passam vocês primeiro. É. Cuidado. Ui, eu vou ficar aqui. Passei. Conseguiu? Ai, não sei. Cara de gritar, você não é surda, minha filha. Ai, desculpa. Gente, uau. Biblioteca. Vamos ver esses livros... Hum... Credo, é tudo livre de terror. Que top! Aqui tem a minha série favorita. Calma, meninas. Cuidado, isso daqui é um labirinto. Não é possível isso. É um labirinto isso? Não, não é não. Que temporal. Tá caindo ali fora, mãe. Cadê? Meu Deus, tá mesmo. E olha que a gente acabou de chegar. Vem, gente, me segue. Eu sei onde que é. Vem. Ah, sabe onde que é. Será que é por aqui? Gente, eu só tô indo. Gente, eu me perdi de vocês. Eu tô até ali. Gente. Gente. Ai, que susto, menina. Ai, credo. Que lugar estranho. Cuidado. Se aqui é a entrada, aqui continua. Aqui é o outro. É o outro. Agora eu passo por aqui. A gente vem pra casa. A gente vem pra casa. É ali, ó. Desse lado aqui, ó. Isso. Onde vocês estão? Calma, eu me perdi. Eu passei. Onde vocês estão? Calma, minha filha. Fica aí. Eu quero a minha mãe. Eu não quero ficar nesse lugar estranho, credo. Ai, que susto. Ana, você quer me matar do coração? Oi, cabritinha. Cabritinha. Ai, tem um momento sério que você quer fazer piada? Eu vou aqui morrendo do coração. Cadê a mamãe? Vai, que começa a sorrir. Ai, misericórdia. Chegou. Chegou a cabritona, mãe. O que é isso? Ai, desculpa. Eu acho que tem respeito. Ai, desculpa. É porque eu quero que a gente... Mãe, vamos embora. Vamos deixar ali ela. O que aconteceu? Cuidado. Spray quente. O que é ali? Gente, ali tem... Ali tem um balão. Vamos pegar. Vamos lá, vamos lá. Meninas, parem com isso. Ai, não tem como. Ai, deixa eu fazer aqui, né? Ó, gente, calma aí. Calma aí, um segundo. Balão lembra o Itch a coisa. Itch a coisa é um palhaço. Ai, meu Deus, meninas. Será que o antigo dono dessa casa aqui era o Itch? Ai, meninas. Olha, primeiro que Itch não existe. Segundo que ele deveria ser fã, né? Sei lá. Acho não, acho não. Vem, meninas, parem com isso. Tá bom, se você diz, né, mãe? Mas olha, a gente toma cuidado. Primeiramente, que casa tem esses... Esses... Esses cois aqui, essas paredes sujas? Eu acho que essa aqui é a casa do Itch a coisa. Misericórdia, eu passei e nem vi esse negócio. Tava caindo. Aranha, aranha ali, meninas. Cuidado. Aranha. Ai, não, não, não. Ai, credo, já dá até arrepio. Ai, Deus, é mais. Gente, é cada um... Meu Deus. Ah, tô aqui. É, calma aí, eu tenho dois lados. E agora? Gente, precisamos achar a chave. A chave a gente tem que achar nessa porta aqui. Vem, você consegue. Vem, Ana. Ui, foi, conseguimos. Vamos. Aí. Vamos, meninas. Cuidado, tá? Gente, o que é isso aqui? Tá flutuando. Tem pegadas. Os móveis estão voando. Gente, eu tô ficando maluca ou é impressão minha? Ué, não faz sentido nada disso daqui. Tá, vamos abrir as portas, meninas. Vamos, vamos ver, vamos ver. Abrei tudo. Ah, zona da morte. Não, eu não consigo passar. Gente, só tem uma porta aberta. Não vai. Calma, essa daqui. É, vamos por ela mesmo. Cuidado, Natália. Não, mãe, é de boa aqui. Ai, misericórdia. Esse negócio tá se mexendo. Ui, cuidado. Cuidado. Já, 3, 2, 1 e vai. Consegui. Pronto, consegui pegar a chave, gente. Agora vamos passar. Ah, tá indo. Pega a chave também. É, eu peguei aqui a chave, gente. Agora eu já tô passando. Ai, eu tô indo. Encontro vocês lá em cima. Tá bom. Ai, meu Deus, eu tô tremendo. Ai, tá tudo acontecendo. Tá acontecendo tanta coisa. Olha esse quadro que assustador. E por que os móveis tão flutuando? Ai, será que eu ainda tô dormindo? Ai, eu devo estar dormindo ainda. Certeza, certeza. Deixa eu esperar todo mundo. Eu vou esperar chegarem aqui. Eu que não vou passar isso sozinha, credo. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando? Vem, vem, vem. Vamos. Vamos, vem. Abre aqui, vamos. Gente, eu tenho uma escada aqui. Será que é muito grande? Ai, meu Deus. Ah, não. Gente, já não basta ter que subir a escada da antiga casa que era curta. Agora eu tenho que subir a escada dessa casa aqui, que é enorme. Meu Deus do céu. Se eu ter que subir isso todo dia, eu desisto. Eu tô ficando uma velha. Eu não aguento isso. Não aguento mais misericórdia. Gente, lava. Cuidado. Ui. Calma, calma. Nossa, eu não tinha visto, gente. Toma cuidado. Fumaça, toma cuidado. Ué, mas o que aconteceu ali que vai um monte de fumaça, credo? A pressão minha, isso aqui é a armadilha de urso. É, era pra ser de rato, né? Então, em vez de ser de rato, de urso. Nossa, nova tecnologia. Entra, entra, embora. Pronto, vamos lá. Bora. Eita. Meu Deus do céu. Nossa, isso aqui tá meio aberto, né? Meio perigoso isso. Claro, gente. Ai, tô subindo. Ai, por favor, que nada aconteça. Ué, vamos? Subimos? É. Vamos. Ô mãe, espera um pouco. Calma, tá chegando. Ah não, nossa irmã. Eu acho que essa casa aqui é do It a Coisa. Olha só. Que pessoa teria um quadro do It? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu tenho que ir embora. Ai. Corre. Tem o It atrás de mim? Ai, meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Ai, por favor, It. Espera, espera. Não tem como. Ai. Sai daqui. Sai de mim, pelo amor de Deus. Olha, It, eu tenho uma família. Eu tenho amigos. Eu tenho pessoas ao redor de mim. Ai, meu Deus do céu, It. Sai atrás de mim, pelo amor de Deus. Ai, ô mãe, eu tinha falado pra você. Ai, por que eu tô tentando conversar com a mãe? A mãe nem tá aqui. Ai, meu Deus, será que a minha mãe tá bem? Agora eu vou ter que passar. Eu vou ter que dar um jeito. Não, essa porta aqui tá trancada, né? Sabia, essa porta tá trancada. Ai, por favor, por favor, que eu consiga sair. It, vai embora daqui. Deu certo? Consegui? Tá bom, né? Se eu conseguir, tá ótimo. Ele tem uma porta aberta ou tá trancada também? Ai, peraí que nem dá pra ver. Não, tá trancada também. Será que aqui tá aberto? Não, também tá trancada. Todas as portas agora decidiram ficar trancadas, né? Porque, pelo amor de Deus. Ai, quer ver que eu vou achar o It ali? Não, não, não achei, não. Ai, quer ver que ele tá atrás de mim? É, ele não tá aqui atrás de mim. Então, acho que eu dei sorte. Tá lindo. Mas onde tá esse It, hein? Pelo amor de Deus. Oh, consegui alguma coisa aqui. É, tá bom. Agora deixa eu ir logo. Deixa eu ir rápido. Ai, por favor. Será que eu passo por aqui? Não, essa porta aqui também tá trancada. Ai, agora eu vou passar. É, eu vou conseguir passar. Ai, onde será que ele tá? Ele não tá aqui? Não. Será que é essa porta aqui? Não, não é essa porta. Ai, eu vou dar um jeito de sair daqui. Ai, meu Deus, achei a porta. É, Mariana, você também tá aqui. Vem, vamos passar. Tô indo. Ui, consegui. Foi, gente. Foi, meninas. Que bom. Ai, a gente tem que passar aqui. Ai, meu Deus, que medo. Assim logo. Tá bom, eu tô indo. Eu tô conseguindo. Ai, eu quero sair desse lugar. Ui, consegui, gente. Consegui. Venham, venham. Consegui também. Vem, Ana. Ana. Ai, espero que eu não consiga passar. Porque ela tá longe, ela não vai conseguir ouvir a gente. Mas, nossa, que casa meio estranha, né? Olha, tem uma coisa ali. Ai, credo, não vou ver, não. Ai, ô, mãe. Eu disse pra você que o It existia. Essa aqui é a casa do It, mãe. É, o que que eu fiz? Foi tudo minha culpa, Natália. Ai, tudo bem, mãe, tudo bem. Ai, gente, vamos aqui. Olha, não podemos tocar na madeira, tá bom? Na madeira ou no chão? É, na madeira do chão. Ah, tá. Será que agora a gente pode? Foi que seguimos. Tá, agora qual que é a porta, gente? Olha, testem aí. Primeira porta. Tá, quem vai testar a primeira? A última. É a última? Ui, então vamos na última. Vamos na última. Venha. Tá, conseguimos. Credo. Meninas, melhor vocês não verem. Por quê? Ah, que lindo. Não quero, que delícia. Não. Para de ser maluca. Ai, tá bom. Ai, credo. Baratas. Odei barata. Ai, que nojo. Tem um moeiro aqui. Que nojo, meninas. Meu Deus do céu. Nossa, que fedor. Ai, eu não acredito. Ô, Ana, você já percebeu que você é a única que tá gostando dessas coisas estranhas? Sim. Para de ser doida, minha filha. Ô, mãe, tenho certeza. Ô, mãe, próxima vez você trate de achar o orfanato certo, viu? Acho que você ia adotar ela num orfanato estranho. Com certeza. Ai, gente, tá bom. Vai nesse. Ai, eu vou pegar o próximo, mãe. Tá bom, vai lá, filha. Espero que dê tudo certo. Pronto, consegui. Consegui? Ai, meu Deus. Deixa eu pegar o próximo. Me deseja sorte, mãe. Tá bom. Cuidado, hein, Natália. Eu vou tomar cuidado, sim. Tá, vai dar tudo certo. Eu não sei como eu vou fazer pra passar, mas tá bom. Ai, tem esgoto aqui, credo. Ai, imagina cair no meu cabelo. Eu vou ficar um ano sem lavar esse cabelo. Pode apostar. E agora, o que faz? Ai, meu Deus. Ai, credo, que nojo. Ai, foi, consegui. Ai, consegui passar. Ai, acho que agora é água normal, né? Ei, gente. Ai, Ana. Ai, Ana, deve estar lá na frente. Ana. Ana. Ai, mãe, você aqui. Ana, onde você tá, Ana? Sabe a escada. Sabe a escada. Tá bom, tô subindo, eu tô subindo. Ai, meu Deus. Ana. Ana? Nossa, que lugar é esse? Que tipo de casa que tem esses tipos de ventilação? Ai, eu não sei. Eu tô com medo. Essa daqui é terrorizante. É mesmo. Pronto. Ai, gente, agora tem que fazer o que aqui? Ai, tem que... Não sei. Ai, abre. Ui, foi, consegui. Gente, calma, calma. Onde que é pra ir? Aqui. O que aconteceu com esse quarto? Olha, já tô avisando que eu não vou ficar nesse quarto, viu? A gente não vai ficar aqui, filho. Já tô avisando que eu vou dormir nessa cama hoje. Ninguém vai ficar aqui, meninas. Ninguém. Vocês já perceberam que a Ana tá querendo dormir aqui? Ah, mas algumas vezes não. Se tiver alguma coisa me assustando, aí eu não quero. Aí é tchau. Credo, olha essas pegadas. A Tiki, o que é isso? A Tiki. É muito, muito assustador. Vem, Ana, vem. Onde que é? Aqui na porta. Ah, tá. Pronto. Vamos, vamos, meninas. Agora vem. A Tiki, o que é A Tiki? Eita, tem alguma coisa aqui pra... Tem como pegar alguma coisa aqui, gente. Ah, e é só um sininho ali. Tá, gente, agora vamos. Ui, meu Deus, eu acabei de ver uma bola de boliche. Gente, calma, acho que vai passar uma bola de boliche aqui. Não, não passa não, menina, sai daí. Ui, olha, você acertou. Gente, não é bola de boliche não, é balão. Ai, vem, vem, vem aqui, meninas. Vamos aqui, vamos aqui nesse aqui. Vem, 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 galera. Eu já tô aqui da frente. Bora, 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 no outro. Bora, bora. Ui, vamos. Ai, consegui. Cheguei, cheguei. Ai, conseguimos. Não olha pra baixo, gente. Toma muito cuidado. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus. Olha, se der tudo certo, quando a gente sair, a mamãe paga sorvete pra gente. Não. Vai sim. A gente vai denunciar pra polícia, isso sim. É, gente. Gente, 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 me tira daqui. Gente, eu tô com medo. Gente, alguém me ajuda. O que é isso? Cheguei, gente, cheguei. Tá inteira? Tão. Agora vamos. Ai, gente, o Iti tá atrás de mim. Meu Deus do céu, agora a cara do Iti tá... O que é isso? Tem tinta na cara do Iti. Gente, me tirei daqui. Ai, não, não. Sai de trás de mim, seu palhaço. Seu guluzão. Vai, seu guluzão. Volta lá pro filme, vai. Vai. Consegui. Deixa eu dar. Ai, ai. Ai, consegui. Vai embora, seu Itiacois. Olha, vai lá. Vai lá nos seus filmes, vai, que você ganha mais. Ela tem... A mamãe tá vindo, a mamãe tá vindo. Dá esse sangue de Jesus. Ui, deu certo. É, conseguimos? Mãe, vamos pegar o carro e vamos embora agora mesmo. Sim, vamos, meninas. Cadê o carro? Vamos embora, eu vou pegar o vermelho. Alguém quer comigo? Eu quero esse, de fogo. Oi, gente, acho que esse aqui não é carro, não. Oi, gente, acho que esse carro aqui não funciona, não. Vamos embora, vai. Tá bom, vamos. A mamãe já foi. Que tal se... A mamãe já corrigiu. A mamãe tá aqui. Onde? Eu tô aqui, mano. Olha ali, Nico, olha ali. Olha ali pra cima das árvores. E mãe, você trate de, por favor, nunca mais levar a gente pra ir pra esses lugares, tá? Olha, só compra a casa se for uma ótima casa. Tá bom. Vamos embora, vai. Vamos mesmo. Olha, você vai botar nunca mais aqui. Vou ligar aqui, vou ligar aqui. Nem eu. Aqui tem alguma comida? Ah, lembrei. Sabe aquela parte da banhe... 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 Banheira? Aham. Então, eu queria parecer a molho com umas tomate com tempero de canjica. Que te disse? Credo, misericórdia. Depois dessa eu prefiro ir correndo. Bom, vamos. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. Ajuste o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau no próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. 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 Beijo.